Oiê, tudo bem? Eu sou Thais Oliveira e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa penúltima aula. Pediram muito pra mim lá no meu direct do Instagram pra trazer a aula de e-book, então eu passei ela na frente, viu? Deu até o dos pedidos de vocês. Mas então na aula de hoje a gente vai completar a nossa identidade visual, porque eu já te ensinei toda a base teórica. Na outra aula eu já te liberei um mood board pra você baixar direto lá no Canva, usar, já defini sua identidade visual. Mas hoje tá faltando uma coisa importante, que é o logo. Então, você sabe já como funciona, né? Eu crio um logo aqui, mas não é pra você copiar esse logo, mesmo que se o seu setor, a sua empresa, for do mesmo logo que eu vou criar aqui, ok? Por quê? Você tem que entender que não é assim que funciona. Então, usa aquelas referências que você trouxe lá, que você pesquisou lá e colocou no seu mood board. Hoje você vai transformar isso num logotipo, combinado? Então, eu vou abrir lá aquele mood board e vou transformar isso num logo. E você fica aqui comigo pra acompanhar tudo direitinho, todos os truques e dicas que eu tenho pra você nesse vídeo. Então, a gente vai vir aqui no Canva em criar um design e você pode abrir do tamanho que você quiser. Eu vou abrir um tamanho personalizado, do tamanho de 2 mil de largura por 1 mil de altura. Pronto, já abriu. Lembra que eu te falei que a gente ia usar o mood board que a gente criou na última aula pra se inspirar e criar esse logotipo. Então, aqui já tem as cores. Você pode ver que tá aqui com a marquinha d'água do Canva, porque eu criei isso aqui no meu Canva Pro. E a conta que eu uso pra te ensinar que não é Canva Pro, então aparece essa marca d'água, ok? Mas o interessante pra gente aqui é isso aqui. As cores e as letras, que foi o que eu já defini previamente lá. E agora eu vou aplicar isso aqui lá na minha identidade visual, tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou adicionar uma página nova e vou vir aqui e copiar essas duas fontes. Vou colar aqui pra diminuir, porque é só pra mim me guiar aqui. E agora eu vou vir aqui novamente e vou copiar as cores. Seleciono, dou um CTRL C, venho aqui, dou um CTRL V. Isso aqui é só pra mim me guiar, pra mim não esquecer quais são as cores e as fontes que eu preciso usar na minha identidade visual. Tá legal? Lembrando que é uma maquiadora, então você tá vendo todos os elementos que tem aqui e as cores. Lembra desses elementos aqui que eu selecionei também. Então, é pautado nisso que eu vou construir a identidade visual. Legal? E um passo da identidade visual é o logotipo que tá faltando a gente colocar ele aqui no nosso mood board. Vamos inserir um título e eu tenho que selecionar a fonte Josephine. Então, vou até trocar aqui. Já tá aqui. Beleza, eu vou colocar lá negrito pra ficar um pouquinho maior. Então, vamos dizer assim que é Annalise. Lembra que eu coloquei esse nome lá no nosso e-book? São todos fictícios. Agora eu tenho que selecionar essa fonte aqui, Miller. Então, vou dar um CTRL C, CTRL V aqui e vou escrever aqui. E vou selecionar uma maquiadora e vou selecionar a fonte Miller, que já está aqui. Vou tirar o negrito porque não quero negrito nesse caso. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Annalise maquiadora. Assim ficou legal. Mas, deixa eu dar agora um CTRL C, CTRL V e eu vou colocar essas fontes em tamanhos, em maiúsculo, né? Vamos ver se fica melhor. Gostei mais, realmente, da que está em tamanho maiúsculo. Eu vou duplicar mais aqui uma página e vou apagar esse daqui menor pra mexer só nesse daqui. Você tá vendo que é meio bagunçado, né? Não tente seguir uma regra de ficar tudo perfeito, que tem que ser um negócio só. Não, é criação. É assim, você vai criando, vai apagando e vai salvando e vai mexendo em tudo isso que você gostaria até chegar no resultado final. Ok? Aqui a proporção do maquiadora ficou muito grande. Ficou legal, né? Eu gostei desse Annalise, ficou bonito. Eu poderia deixar só assim, né? Aqui já tá um logotipo. Tem diferentes tipos de logotipo. Não significa que você tem que criar um logotipo com um desenho. Na verdade, muitas vezes é mais simples você escolher fonte só e manter isso aqui como seu logotipo do que ficar tentando enfiar um monte de desenho, um monte de coisa. Beleza? Por exemplo, a Coca-Cola, embora o Coca-Cola dela seja desenhado, são apenas letras. Já a Pepsi, né? Não é o caso. A Pepsi tem um desenho redondinho. Então, cada um tem o seu estilo. Mas não significa que um vale menos que o outro, que um é menos importante do que o outro. Tá legal? Mas eu vou adicionar, como eu falei, algum detalhezinho aqui. Eu não vou adicionar nada relacionado à maquiadora. Pra mim, não convém. A identidade visual dela já vai ser cheia desses ícones, desses frufruzinhos. Então, pra mim, não precisa, não tem necessidade de que seja um logotipo super rebuscado, cheio de desenho. O que eu vejo que muita gente erra aqui no Canva é ficar aqui nos elementos procurando um monte de frufru. Aí, coloca coisas que não tem nada a ver. Então, aqui. Ela é maquiadora, por exemplo. Aí, eu venho aqui e coloco uma folha. Ah, não, não gostei. Venho aqui e coloco uma flor. Aí, fica procurando coisinhas pra colocar aqui. Só pra ter um enfeite. E não é assim. Entendeu? Eu já te expliquei na última aula que... Isso aqui tá legal, tá bonito. Não tem problema. Mas faz sentido com a identidade visual que eu criei aqui? Não, não faz. Aqui não tem flores aqui. Não faz nenhum sentido. Então, eu tenho que enxergar a minha identidade visual e não tentar ficar buscando qualquer elemento aqui dentro. Eu tenho que criar uma identidade visual pautada naquilo que eu defini no meu mood board. Você tem que fazer transparecer essas coisas que estão aqui. Então, é jovem, feminina, é alegre. Então, é isso que eu vou fazer transparecer no meu bobatinho. Agora, o que eu vou fazer aqui nos elementos? Eu vou procurar linhas. Eu quero uma linha aqui pra colocar aqui embaixo. Vamos ver se dá pra gente diminuir a espessura dessa linha. Esse maquiador eu vou vir aqui na espaçamento e vou aumentar ele um pouco. E aí, eu vou deixar esse maquiador com as letras mais separadinhas. Eu acho que vai ficar melhor. Aí, eu posso até dar uma diminuída no tamanho da letra. Olha lá como já deu outra cara. Você tá vendo que um simples detalhe já muda tudo? Eu não preciso ficar aqui procurando um monte de fórmulas, um monte de ícones, coisas elaboradas. Não. Tá feito. Tá pronto. Agora que eu tenho esse logotipo, eu vou duplicar aqui pra você ver. E aí, o que eu vou fazer é colocar cores. Então, eu vou pintar esse fundo pra você ver aqui. As cores que estão na minha paleta. E vou selecionar essas cores aqui. É sobre isso daqui. É sobre você vir aqui e criar várias e várias coisas. É sobre você vir aqui e descobrir como funciona o logotipo, a criação do logotipo pra você. Então, esse aqui é o logotipo. Eu poderia colocar várias outras coisas. Poderia buscar aqui por elementos de make-up. Poderia. Não tem problema. Vamos ver aqui. Figuras. A maioria são pagos. A maioria é o Canva Pro. Você tá vendo que a maioria aqui relacionada à maquiagem tem o iconezinho do Canva Pro. Então, já te limita muito na criação. Se pudesse usar esses aqui, seria muito mais fácil. Tudo fica mais fácil se você tiver o Canva Pro. Se você quiser contratar o plano aí do Canva Pro, você tem 30 dias já gratuitamente. Então, é só você clicar aqui no link da descrição ou no primeiro link dos comentários e fazer o seu cadastro para liberar aí o acesso a todas as ferramentas do Canva. Tá legal? E agora a gente vai voltar lá pro nosso tutorial, que eu vou te passar todas as dicas pra gente finalizar isso daí. Então, se você não tem Canva Pro, opta por fazer o mais simples como esse aqui, que vai dar tudo certo. Tá legal? E aí, o que você vai fazer aqui? Esse aqui, né? Esse aqui a gente pode excluir por enquanto. Vou duplicar aqui, porque eu vou fazer um logo de cada cor. Ok? Aí, vou vir aqui e vou alterar a cor de tudo e fazer várias e várias vezes. Tá legal? O preto pode ficar no fundo branco, mas quando for a letra branca, o risco branco, as coisas brancas, coloca uma cor diferente aqui no fundo. Né? Quando for cores escuras, a mesma coisa pode ser no fundo branco. Aí, o que você vai fazer? Esse logotipo aqui, pra você utilizar ele, o que vai acontecer? Você pode utilizar ele a partir daqui do Canva direto. Vamos aqui, selecionar, agrupar. Aí, vem aqui e dá um Ctrl C. E aqui, você vem no seu outro material, no seu outro arquivo. Eu só troquei de aba, tá? E dou um Ctrl V. Aí, é só ajustar o tamanho. Beleza, tá aqui. Ah, Thaís, não quero. Quero utilizar como um upload. Aí, você vai ter que vir aqui em baixar. Eu vou baixar uma página só, mas aí você baixa aquelas que você quiser. Eu vou baixar até essa aqui com fundo colorido, pra você ver. Vou fazer o download pro meu computador em PNG normal. Ok. Agora que eu já baixei minha imagem, ela já tá aqui embaixo. Eu já acessei esse site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você. Que é o Sticker Mule. E aí, eu vou fazer o upload da foto aqui. Eu vou arrastar ela aqui. E eu vou esperar que ele recorte o fundo daquela imagem e sobra somente no meu logotipo. Viu? Tá feitinho. Esse aqui é o quadriculado, significa que é transparente, tá? Então, eu vou fazer aqui o download e eu vou colocar lá no Canva pra você ver. Vou vir aqui em upload. Vou subir essa imagem que eu acabei de baixar. E aí, aproveitando, vou trocar aqui a cor do fundo. Como aquele lá é branco. Vou colocar preto aqui. Pra você ver que deu certo. Meu logotipo ficou recortadinho. Não vai ficar a melhor qualidade do mundo. Até porque o Canva não permite isso, né? Mas, vai ficar uma qualidade super satisfatória pra você usar nos seus materiais da internet. Até mesmo impressos. Então, você consegue fazer seu logotipo de várias formas. De várias cores. É só vir aqui e fazer esse truquezinho que eu acabei de te ensinar. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Porque ele é muito importante pra gente atrair mais alunos. E mais gente aprender muito sobre Canva. E mais pra frente sobre vendas. E mais pra frente sobre marketing. E te vejo na próxima aula.